Fala aí povo bonito, aqui é a Malanda0202 trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay com certeza mais do que época e dessa vez meu povo estamos aqui num drops que vai ser um vídeo rápido ó ó da era do futuro aqui pra vocês na nossa salida de máquinas que tem a cabeça de uma hidra aqui agora, oi, tudo bom moça, como é você, oi, 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 é bacana né, dá um nome pra ela, vou chamar você de, não sei, digam aí pra mim como vocês querem que eu dê pra hidra, aí eu coloco uma plaquinha do lado aqui da cara da hidra escrito tananã, ti, 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 tá bem vindo, certo, então eu ponho um pequeno drops aqui pra você, pra mostrar o que que a gente, o que que eu fiz tipo na parte de energia e também é claro pra vocês darem a opinião de vocês porque vocês manjam mais do que eu e então porque eu gosto, eu gosto de fazer essas coisas assim com vocês, vocês me mostram o que eu estou fazendo, que vocês, eu mostro o que eu estou fazendo e vocês me dizem o que vocês estão achando. Bom, da última vez, não tinha essa parte aqui, não lembro, não lembro, não lembro, na verdade não tinha essa parte aqui, eu trouxe todas as máquinas pra cá e fiz dois recyclers pra produzir scrap mais rapidamente pra poder botar aqui no Mass Fabricator. E seguinte, como é que eu fiz aqui nesse Mass Fabricator, eu meio que fiz um sistema de energia só pra ele porque ele puxa muita energia e o resultado que deu aí eu consegui 18 e o You Matters até agora, tá vendo, eu consegui 18, o que já é bacana, é dar um rolê, é demora, mas depois que você tem tipo bastante energia ainda aqui pro nosso querido Mass Fabricator, ele até que vai rápido, né. Aqui são os recyclers que eu ponho, por exemplo, um pack de pedra e aí ele produz o scrap pra mim e o scrap eu ponho aqui, o que faz o progresso subir. E o progresso continua subindo, achei que só subia se tivesse scrap, mas tudo bem, subiu o progresso ali. O generator também que eu uso eles pra potencializar a energia e aqui um inscrito tweetou pra mim mandando eu fazer essa porcaria, que é o Windmill que eu estou achando muito, mas muito superior ao Solar Panel, mas eu quero que vocês digam pra mim aí qual vale mais a pena, porque o Windmill ele funciona de dia e de noite, tipo, não importa porque é energia do vento e vento tem de noite, sim. É, ele funciona loucamente. Então, como eu parei aqui a produção rapidinho de You Matters, eu fiz outro MFE pra armazenar a energia desses dois Windmills aqui. Como são dois, a energia não é muita, mas já é, eu já acho até que é melhor que o Solar Panel, galera. Eu não entendo nada, eu tô, tipo, indo no achismo mesmo. Aí vocês digam aí pra mim se é melhor ou não. Eu tinha feito três Solar Panels, o Cauê fez mais um no vídeo dele, né? Aí eu peguei e fiz mais quatro em off, né? Troquei também todos aqueles Copper Cables por esse Glass Fiber Cable, né? Que é feito com diamante e redstone, bem tranquilo de fazer. O Cauê disse pra mim que ele passa 100% da energia produzida e que aqui... Ah, calma aí que eu vou substituir aqui. Mas por que que tá essas merda aqui? Sabe por que... Não preciso disso. Por que que tá isso aqui? Não sei, não sei por que tava isso, porque acho que eu esqueci de tirar essa parte, mas tudo bem. Então, na questão de energia, a gente tem isso aqui. E eu queria perguntar pra vocês, galera... Desculpa, todo dói ainda. O que vocês acham que vale mais a pena? Me focar nessa produção de energia de Windmill, que tá aqui, ó, funcionando, tá subindo MFE. E aqui a Solar Panel também tá subindo o meu MFE. Só que você viu o tanto de Solar Panel que eu tenho lá, né? E tá subindo só isso. E eu quero perguntar pra vocês se vocês acham melhor eu desenvolver os Solar Panels, né? Fazer os Advanced aqui, ó, Solar Panel, né? Que temos aqui, já temos esse. Aí pra fazer ETH, às vezes precisa do que a gente já tem e fazer mais um rolezinho de coisas, né? Eu vi que lá embaixo o José tem esses vidros, então vai me poupar uma produção bacaninha. Então, o que que vale mais a pena, galera? Eu fazer... Não, esse aqui é o mais fodão. Eu, tipo, otimizar minha produção de Solar Panel e fazer os fodões. Ou me focar aqui no Windmill. É por causa que o Water Mill só tem lá embaixo, na outra dimensão. E é complicado eu ficar indo pra lá. A gente quer ter energia aqui em cima. E provavelmente, vou dar um spoiler pra vocês, iremos nos mudar, hein? Iremos nos mudar. Um spoilerzinho bacana aqui, da hora. E seguinte, outra coisa que eu queria fazer nesse Drops é já adiantar aqui pro próximo vídeo a parte de aventura dessa caceta. Porque vocês falaram pra mim, Malena, a gente quer aventura também, mas não quer que você pare de se focar nas máquinas. Então, faça armaduras fodásticas pra depois você ir pra aventura fodelona. Então, é basicamente isso que eu vou fazer. Vocês pediram e, então, eu vou fazer, galera. Então, deixa eu abrir aqui esse portal que eu vi que tinha lá na Vila das Amigas, através do vídeo do Monarque. Eu vi que o Monarque fez um vídeo lá na Vila das Amigas, me chamou de Melena, né? A pessoa sabe ler, bem alfabetizada. Brincadeira, gente. Eu não estou só zoando, tá? Fanboys, por favor, me perdoe. Então, eu vou abrir aqui esse portal que parece que é só assim, né? É assim, aí você pega e faz assim. Aí, ó, abri! Que mágica, que mágica! E esse portal aqui, ele vai lá pra dimensão do Atum. Atum, puta, dimensão com nome estranho. Atum! Atum! Será que eu vou parar no meu portal? Ah, bacana. Não é tipo do Nether, que você entra e vai parar em qualquer outro portal. Então, tá aberto aqui. Num próximo episódio, a gente vai otimizar ainda mais a nossa energia. E quem sabe fazer uma armadura de nano, galera? Uma armadura de nano. Eu vou... Eu tô soltando esse episódio pra vocês falarem pra mim esse Drops, na verdade. O que eu devo fazer com a minha energia? Que aí, num próximo episódio, eu mostro pra vocês o que eu fiz, né? Porque eu quero encher pelo menos esses dois MFEs pra poder encher uma armadura de nano e tudo mais, né? Porque eu vi na casa do Luguin, achei bem bacana o que ele fez. Que ele, tipo, tinha uma armadura de cada gênero. E eu quero fazer isso também. Estou roubando ideias. Estou plagiando na cara dura. Desculpa a sociedade. Né? Então, é basicamente isso, galera. Já abrimos ali o nosso portal. Deixa eu botar a Mirna aqui. E a Mirna é a espada mais poderosa de todas, tá? Porque ela tá super encantada. Ela é linda, é brilhante. E é basicamente isso. Então, temos aqui o nosso sistema de You Matter com Windmill e Generator. E temos aqui o nosso Solar Panel que tá enchendo aqui o nosso querido MFEs somente. Porque as máquinas já estão carregadas. Ah! E outra coisa que eu fiz. Eu fiz o Overclock lá que vocês falaram pra eu fazer. É extremamente facinho de fazer, ó. É só fazer isso aqui. Muito fácil mesmo. E outra coisa, galera. Agora, eu vou me focar também no Galacticraft que vocês pediram. Galacticraft... Não, não é assim. Eu quero um... Rocket... Não, é NASA Workbench que eu vou fazer no próximo episódio também. Certo? O próximo episódio vai estar cheio de coisa. Vai estar cheio de coisa. Eu vou fazer essa NASA Workbench pra gente começar a trabalhar no foguete. Cadê? Cadê? Eu queria ver aqui o Rocket. Que a Workbench é basicamente isso aqui, ó. Cadê? Rocket, Rocket, Rocket. Rocket... Que que é isso? Iron Golem Guard. Que legal! Ah! Não dá pra ver a receita disso aqui. Que bosta! Mas tudo bem. Cadê aqui? Rocket. É legal que eu coloquei um aqui. Pronto. É basicamente isso aqui que a gente tem que fazer, ó. Essa é a Workbench da NASA e a gente tem que encher tudo isso aqui. Tá vendo? Então é basicamente isso que eu vou fazer. E eu vou fazer isso. Bacana. Se você sabe... Se tem mais informações sobre esse mod também, digam aí pra mim que eu vou estar lendo com certeza. Certo? Então esse foi aqui o nosso Drops. Cadê a Mirna? Ah, meu Deus. Aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu pegar meu óculinho. Deixa eu pegar meu óculinho. Porque sem o óculinho... Ah, bagulho não é zica, né? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo da loira. E eu fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto